E aí família, tudo beleza? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do M2 Games e hoje trazendo para vocês mais informações referentes ao Warzone Mobile. Eu vou reagir a um vídeo que acabou de sair falando um pouco mais sobre o desenvolvimento do jogo. Lembrando para vocês que o Warzone Mobile ainda está em fase de testes, lançamento limitado, está previsto para ser lançado entre março e junho de 2024. Perfeito? Então vamos reagir a esse vídeo. Pega aqui meu fone, eu já coloquei o vídeo em português, tem aí as mágicas, graças à inteligência artificial, ela consegue fazer essas mágicas. E esse rapaz, esse cidadão que está na tela de vocês, é um dos chefes de desenvolvimento do jogo, chamado Chris Promer. O cara é o cabeça, o cacique da parada. Eu conheci ele pessoalmente lá no evento de Londres, que eu fui jogar lá no Warzone Mobile. Eu tive a oportunidade de falar com ele e vamos nessa, tá bom? Bora lá! Obrigado por se juntar e boas festas. Boas festas, Chris Promer. Entramos em contato. Foi um Call of Duty Next, que foi um grande evento de franquia. Infelizmente eu não pude ir nesse evento, né? Eu não tinha o passaporte, na verdade eu não tinha o visto. Não tirei o visto, não fui! Cara, burrice! Mas agora eu vi que o game tem o visto. Então, próximo evento que eu vou lá ir, se eu quiser eu vou estar lá. Bom, bora nessa! Você viu alguns detalhes sobre Warzone Mobile e, claro, outros títulos da franquia, como Modern Warfare 3. Na época, revelamos Rebirth Island, a jogabilidade de ressurgimento, nosso menu de equipamentos e algumas outras coisas. E eu só quero dedicar algum tempo antes de encerrarmos o ano para dar uma pequena atualização sobre onde estamos. Primeiro, foi enorme a quantidade de feedback e contribuições da comunidade que conseguimos incorporar ao jogo. E agradecemos muito por isso. Eu estava vendo algumas das imagens de quando começamos nosso lançamento limitado. E é muito estranho o quão longe o jogo chegou. A fidelidade do jogo. O aprimoramento visual. A iluminação e a qualidade também são muito maiores agora. A sensação de jogabilidade. O feedback quando você está jogando. A fluidez. A detecção de... É! Evoluiu! Sim! Eu já mostrei isso para vocês. Fiz diversos vídeos. Mostrei também um antes e depois. Enfim. Mas, é o que eu sempre falo. Não é o ideal. Não é o cenário ideal ainda. Porque ontem mesmo... Para quem não viu, tá pessoal? Tem um vídeo aqui no canal. Ontem eu joguei no Android. Uma gameplay mais recente. E em alguns momentos no Android dá... Dependendo do aparelho. Drop FPS de 60 vai lá no 40, no 30. Fora o aquecimento ainda que acontece muito. Jogou ali 20 minutos. Já está quentíssimo. O aparelho já está fervendo. Então, tem que colocar cooler. Sem cooler é muito difícil de jogar. Tá bom? Então, a parte ali de melhorias gráficas... Teve, sim. Mas, a otimização ainda não é o ideal. Tá bom? Lembrando mais uma vez que o jogo vai ser lançado só em 2024. Tem aí 6 meses. 6 meses para eles melhorarem, trabalharem no jogo até o lançamento. Eu vou chutar que vai lançar em junho. Vai lançar no último mês que eles colocaram como prazo. Vão empurrar até não querer mais. Até o jogo ficar aí de forma decente. Que ainda não está decente. Tá bom? Amigos, todas essas coisas você sabe em que se concentra à medida que seu feedback chega. E achamos que o jogo está muito melhor como resultado. Muitas coisas relacionadas ao desempenho e ao suporte do dispositivo. Além de garantir que não aqueça muito o dispositivo. Isso, viu? O que eu falei aqui? O que eu falei, tá? Eles já sabem disso tudo. O pessoal está mandando feedback. Eles estão lendo, vendo e pegando o feedback da galera e trabalhando em cima. Bom, tá bom. O gerenciamento da bateria. Mas todas essas coisas também continuam melhorando. E onde estamos agora é como. Você sabe. Estamos no final disso. Quase no fim dessa jornada limitada de lançamento. Já corrigimos mais de mil bugs. Caraca, mil bugs? Holy shit! Rapaz, é coisa pra chuchu, hein? Ih, tem mais mil. Mil meu, comi o céu, comi o dele. E aí, vai? Ah, mano, que piada boa essa que eu faço às vezes. Você sabe. Enfim. Mais de uma dúzia de atualizações importantes. Muitas melhorias. Desde a experiência de download e a rapidez com que você pode entrar no jogo e o tempo até se divertir. Até a capacidade de resposta e a... Ah, mas aqui no Brasil, o pessoal está querendo jogar, testar. Ah, mas tem que usar VPN, né, meu camarada? Você bota os servidores lá no caixa-prego. E aí tem que ficar sambando aqui, dando um jeitinho de jogar, né? A aparência do jogo e o quão incríveis são as armas quando você aperta o gatilho e entra em combate. Agora estamos em um capítulo totalmente novo, literalmente, que é com o lançamento de Modern Warfare 3 e a nova temporada que acabou de ser lançada. Então, pessoal, para quem não acompanha o canal, tá? Acompanha o canal do M2 Games. Ativa o sininho e assista os vídeos do M2, hein? É... Recentemente o jogo recebeu uma nova atualização, né? O Warzone Mobile foi um big update. E essa atualização, ela foi uma mudança. Porque anteriormente, né? Anteriormente, é isso mesmo. Anteriormente o jogo, ele era sincronizado com o Modern Warfare 2. Ué, como assim sincronizado? Então, o Warzone Mobile tem um sistema de progressão compartilhada, de conteúdos. A mesma conta que você usa na versão de console EPC do Warzone ou do Modern Warfare, você consegue também utilizar no Warzone Mobile. Então, as coisas, os conteúdos são compartilhados. Não é cross-plataforma. É cross-progressão compartilhada. É diferente, tá bom? É mobile, mobile, PC, já é totalmente diferente. Até porque o mapa do Warzone Mobile é o Verdansk, tá bom? E anteriormente era com o Modern Warfare 2 e agora o jogo é compartilhado somente com o Modern Warfare 3 e também o novo Warzone de PC e console. Então, os conteúdos que tem no novo COD, eles vão estar presentes no Warzone Mobile. Do Modern Warfare 2, não vai ser nada mais compartilhado, tá bom? Que agora fizemos nossa primeira transição de capítulo. E o que é empolgante sobre o Warzone Mobile é que, à medida que cada novo grande lançamento de Call of Duty chega ao mercado, você sabe, estamos compartilhando esse conteúdo. Temos um passe de batalha conectado. Temos pacotes compartilhados. Temos uma progressão compartilhada. Agora que há um capítulo totalmente novo com o Marvare 43, também estamos conectados a esse conteúdo pela primeira vez em um novo título de Call of Duty. E, ao olharmos para o futuro, é algo que você pode esperar. Sempre que um novo grande lançamento do Call of Duty for lançado, poderemos compartilhar esse conteúdo no Warzone Mobile. Isso aí é bem interessante e também ousado ao mesmo tempo, né? Porque eles estão criando esse sistema de progressão compartilhada para futuros CODs que vão chegar na versão de console PC. Então, outros CODs que vão ser lançados. Dá para sair mais para frente um novo Cold Wall, um novo Black Ops da vida aí. Então, as coisas que vão estar lá, depois vão passar também para o Warzone Mobile. Vai continuar, conforme vai lançando novos CODs, eles vão trazer os conteúdos também para o Warzone Mobile. E essa loja aí também é interessante, eu mostrei no vídeo da atualização, que, por exemplo, muitos players, muitos, muitos, praticamente todo mundo, ainda não está jogando o game, está aguardando o lançamento, correto? E muitos não vão ter acesso a outras armas, por exemplo, armas do Modern Warfare 2, porque não tem mais como sincronizar. E o jogo criou uma loja chamada Arsenal Store, e essa loja vai disponibilizar as armas do Modern Warfare 2 e também algumas armas do Modern Warfare 3. E os jogadores vão poder comprar essas armas com algumas moedas que o jogo disponibiliza. Essas moedas vão ser possíveis ganhar através de jogando, fazendo missões e passos de batalha. É bem tranquilo ganhar as moedas, eu estou jogando aqui de pouquinho em pouquinho, não jogo muito o Warzone Mobile, e eu já tenho bastante moedas, eu posso comprar as coisas que eu não tenho. Bom, então isso é interessante. Espero que eles façam isso também com os passes e batalhas anteriores, porque muita coisa já aconteceu em relação ao Warzone Mobile. E o Modern Warfare 2. Muitas temporadas, muitos passes de batalhas já se passaram e muitos players não conseguiram ter esse passe. Bom, espero que eles façam um sistema de cofre, semelhante ao do Warzone Mobile, porque o passe volta, você vai lá e compra o passe antigo. Espero que eles façam isso também mais para frente, tá bom? Então, essa é a Arsenal Store, esse sistema que eles inventaram aí, que eles desenvolveram para o Warzone Mobile, é legal. Para os players que vão chegar no jogo mais para frente, que vão jogar o lançamento final, global. Também temos um novo recurso chamado Arsenal Store, que permite que você entre e desbloqueie conteúdo que você pode ter perdido no título anterior. Então, se você pode ter perdido uma sequência de mortes ou algo assim em Modern Warfare 2. Agora temos um recurso na Arsenal Store, que permite que você a desbloqueie. A Arsenal Store é uma ótima adição agora. Ele oferece ainda mais conteúdo para desbloquear. Você não precisa pagar por esse conteúdo. Você ganha esse Store em Arsenal com meios de eventos, desafios, battle pass e outras formas de jogo. Então, estamos muito entusiasmados com esse recurso, que agora está disponível como parte de nossa mudança de capítulo. Passa quem? Calma aí. Não, não é ao virar da esquina. São seis meses, né? Apesar que seis meses também, ó. Passa assim, né? Frimba! Rápido, mano. Então, meus amigos, vocês têm seis meses para deixar o jogo, ó. Se não, ó. É, meu camarada. Sobre o lançamento mundial que será lançado na primavera de 2024. E a equipe está muito focada agora... Primavera é entre março e junho de 2024. Essa primavera é a primavera lá dos Estados Unidos, tá bom? Entre março e junho de 2024. Eu coloco junho num finalzinho ali. Eles vão levar até na frente. Se verá coisas como novos grandes recursos chegando com menos frequência agora. Por que a equipe está realmente focada no aprimoramento? Muito focada no desempenho, na correção de bugs. Bom! Bom ponto positivo. É... Daqui em diante, daqui pra frente, eles vão trazer poucas coisas de conteúdos para o jogo, tá bom? E vão focar somente na otimização e melhoria de desempenho do jogo. Por que eles sabem? Eles sabem que o jogo está ali, principalmente no Android, precisando muito de melhorar. Muito mesmo. Então isso é legal. Vamos ver se vocês vão colocar isso em prática. Está aqui falando, né? Para a comunidade. Agora resta saber se vocês vão colocar em prática. Seis meses. Seis meses. Todas aquelas pequenas coisas que fazem o jogo parecer hermético e perfeito quando finalmente lançamos. Ainda temos algumas surpresas novas. Mas você sabe, acho que agora estamos nos sentindo... Hum... Surpresas. O que vem por aí, hein? O que vem por aí, hein? Muito bem com a forma como o jogo está sendo jogado. Como se sente? Como estamos vendo os jogadores se envolverem com ele? E estamos ansiosos pela transição deste capítulo. E agora, um novo conjunto de jogadores de lançamento limitado vindo da Alemanha, que acaba de ser aberto para... Novo servidor. Eles colocaram agora a Alemanha. Então, Austrália, Noruega, Suécia, Chile e Alemanha. São cinco, né? E o Brasil, meu Deus! Brasil, cara! Coloca o Brasil! O pessoal que está querendo jogar, meu amigo. Dá o jogo para a galera jogar para testar. O brasileiro é frenético, mano. O brasileiro aqui é louco por jogos, mano. Coloca o jogo aqui para você ver o feedback que você vai ter, meu padrinho. O pessoal daqui é ponta firme. O brasileiro só tem ponta firme. Só fechamento, mano. Pô, está no Brasil, pô. Lançamento limitado. Portanto, estamos ansiosos para ampliar nosso público agora em um lançamento limitado. À medida que fazemos algumas das verificações finais, talvez possamos ir a mais um território antes de finalmente anunciarmos nosso lançamento. Opa! Olha aí, hein! Mais uma nova região antes do lançamento global. Cara, mano! Brasil! Vai, Brasil! Fala assim, ó! Próxima região! Brasil! Puts! E aí... Pô, mano, o pessoal vai ficar louco, mano. Ou não, não sei. Enfim, tá. ...mundial, que será lançado no novo ano. Portanto, fique atento a isso. Estamos ansiosos para entrar em contato quando anunciarmos a data de lançamento mundial. Enquanto isso, fique ligado e nós o manteremos atualizado. Muito obrigado e tenha um ótimo feriado. Beleza, meu padrinho. Pra ir natal, pra ti também. Tamo junto. Então é isso, pessoal. Resumindo pra vocês, Eles vão reduzir, tá? Eles corrigiram mil bugs até o presente momento. Eles vão reduzir a quantidade de conteúdos do jogo e vão focar somente em melhorias e otimização do jogo. No Android, aquecimento de bateria, do celular, do aparelho, a questão de queda de FPS, entre outras coisas. Porque no iOS eu jogo aqui no iPad, tem aqui também o iPhone e tá, beleza, o jogo lá. Tem alguns probleminhas, outros, mas comparado ao Android é totalmente diferente. O Android tá precisando bastante ainda. Tá bom? Então vamos ver. São seis meses e é esse tempo que eles colocaram aí. É até junho, né? De 2024, a data limite para o lançamento global. Perfeito? Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiram, não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal. Aquela força para a Mewtwo Games. Muito obrigado. Valeu e falou. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.